Esse brinquedo é o meu predileto da vida toda, vai começar, a Lara vai comigo. Caramba, como eu volto na minha infância, com meus primos, assisti mais de 20 vezes esse filme. Vou começar a perturbar, eu digo vestido de feia, vestido de doida, vestido de velha. Não aguento a minha mente, eu tô na Universal, eu tô na Universal. Porque ele se acha bonito, o problema é que ele é feio, ele é feia. Vai começar a perturbar, vestido feio, vestido de doida, vestido de velha. Agora a gente vai ver quem tem medo ou não. Porque no fim das contas o Harry Potter... Será que ele vai acabar com a magia? Seria uma trégua? Olha, seria uma trégua. E o povo vem pra Aldindói, é massa demais esse, viu gente? Eu vou filmar com vocês, esse eu consigo filmar. Bom, tem a russa não, mas esse sim. Eu não gosto de pai ver! É! 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 Pode ter medo, meu amor. E aí, de fato, ele foi escolhido.